Fala galera, beleza? Edna Ares, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô trazendo um jogo que está também no Xbox Game Pass, que é o Undermine. É um jogo de exploração, ação, com alguns elementos de RPG também. Vou mostrar pra vocês agora qual que é a do game. O jogo está em português, o que facilita muito a nossa vida aí. Jogos localizados para entendermos esse idioma tão complexo que é a nossa língua. O que é o Undermine? De Undermine, você controla esse simpático personagem. Lembrando que os personagens são aleatórios. Ele é um roguelike de ação e aventura com uma pitada de RPG. Descobrir relíquias, inimigos, mortais, segredos escondidos e alguns amigos que vão nos ajudar a ir pelo caminho. O jogo tem essa pegada visual indie. Gostei bastante, cara. Achei o jogo muito bem feito, por sinal. E eu ganhei uma chavezinha aqui. Eu vou pegar esse livro. Manter esse diário com você quando o Stile estiver procurando uma resposta para uma pergunta. Legal. Como mais eu posso roubar aqui? Ah, eu posso quebrar, eu sei quebrando tudo. Legal. O cara tem uma passagem secreta, cara. Posso quebrar mais nada, não? Tio Zão, vou embora. Valeu aí. Diz pra gente ir no ferreiro. Aqui a mina. Tem alguém aí, cara? Tinha um ferreiro lá, mas agora já era. Tinha acabado de ver o ícone dele. Uapula? Beleza. Sai. Lixão. Pô, legal. Pode quebrar tudo. Show. Rogue Lack tá ligado, né? Morreu, volta lá do início. Ah, posso soltar uma bomba? Ah, virou Bomberman agora. Peguei a chave. O que que importa? Pegou outra bomba pra soltar aqui. Não, não tem nada. Destanca, vambora. Legal isso aqui, cara. A galera do canal me recomendou fazer um vídeo. Eu tô gostando. Bem simples. Aê. Cuidado com esses bichinhos. O lance de jogar ferramenta é legal, cara. Eu já abri até o buraquinho ali. Vambora. Ui, a ferramenta nova. Machado fantasmagórico. Onde que eu uso? Bora. Eita, rapaz. Ih, agora o bicho me joga. Beleza. Eu não tô vendo nenhuma poção nem nada, cara. Isso aqui é estranho. Bomba da torre. Beleza. Bem Zelda mesmo, né? Esconder aqui. Beleza. Beleza, maté. Tem que matar todos pra poder avançar. Beleza. Abriam três portas. Uma eu vim. Opa. Eita. Estourar a vida que a gente tá precisando. Somos pobres. Duas chaves, hein? Aê, abriu. Ah, veio um negócio aqui. Oh, rapaz. Oh, mais uma chave aqui. Tô gostando. Pra cá. Opa. Muito bom. Good, good. Qual ferreiro? Opa. É nóis. Tem exatamente o valor da picareta. Conquistinha. Delícia, ó. Subestação do Game Pass. Eita. Aí sim, cara. Joguinho muito bom, cara. Da hora. Vamos recuperar o caminho. Ah, tinha um bagulho... Joga. Por favor, me dê algo bom. Ah, tinha lá o bagulho lá. Tava de graça lá, cara. E aí, laia. E aí, laia. Falta só um. Aí, boa. Aquele buraco é o quê? Não dá pra entrar. Sonho meu. Olha, tem um cara aqui. Chave especial. Feiticeiro te enganou, tio. Vamos atrás dessa chave aí. Ah, luta com o chefe. Ai. Ai. Nossa. Esse aí foi o Undermine. Está no Xbox Game Pass. Joguem. É um joguinho bem legal. Gostei mesmo da jogabilidade. Gostei mesmo do clima do jogo aí. Curtiu? Likezão da massa. Se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo. Ativa sempre o sininho pra receber as nossas notificações. Vídeos todos os dias a partir do meio-dia. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto